Fala família, tudo bom? As vezes eu faço alguns vídeos aqui batendo nas montadoras, em concessionárias, dando porrada em todo mundo Aí tem gente que acha que eu sou fanboy de uma marca, ou hater de outra Na realidade eu bato em todo mundo Mas também tem vídeos que eu preciso fazer um carinho, né? E esse é um desses vídeos, como vocês viram aí no título Mas na realidade quem sugeriu esse vídeo aqui foi o meu querido inscrito Wilson, de Brasília E ele me mandou aqui um e-mail Na realidade esse vídeo eu vou dividir em duas partes Isso aqui não é um preâmbulo, isso aqui não é uma introdução Vamos chamar de parte 1, aqui eu na moto, parado E a parte 2 eu vou fazer alguns comentários, a gente rodando Porque eu preciso ler alguns e-mails que ele trocou com a KTM e depois com a DAFRA KTM E aí por que eu vou chamar de DAFRA KTM? Porque sim, a DAFRA é representante da KTM aqui no Brasil E não KTM DAFRA, tá? Então a gente tem que dar nome aos bois, dar a César o que é de César A DAFRA está fazendo um excelente trabalho aqui com a KTM E quem tem KTM sabe disso Vamos lá? Então o Wilson, ele coloca aqui o seguinte Chico, achei melhor fazer... Na realidade ele me mandou por mensagem no canal, um post Comentando da boa experiência que ele teve Ele tem uma KTM, ele tem uma moto KTM E aí aqui eu não me recordo com a moto Tá? Eu vou tentar achar aqui Peço desculpas porque ele me mandou a foto aqui da moto E eu vou postar essa moto Pô galera, realmente eu não... É uma moto off-road, tá? Da KTM E depois eu vou colocar Vou colocar agora aí no vídeo pra vocês verem que moto é essa E eu realmente não entendo muito bem de KTM, tá? Depois eu vou colocar aí vocês, meus inscritos Coloquem aqui nos comentários que moto é essa E é o seguinte Então ele fez um comentário Comentando a... A boa experiência que ele teve com a KTM E isso é excelente, né? Porque é uma marca que está aí dando seus primeiros passos aqui no Brasil Com a representante da Afra E a gente está tendo a esperança de termos mais motos E mais motos e mais motos com essa parceria E que ela seja uma parceria bem longeva, né? Então vamos lá Aí ele colocou aqui Eu pedi pra ele me mandar por e-mail Pra eu poder reunir todas as mensagens E a gente poder fazer aqui esse vídeo Ele colocou aqui, Wilson Chico, achei melhor fazer um PDF com toda a história Porque aí você vê o trâmite completo Mas serve pra mostrar o nível de qualidade que os europeus têm Em relação ao que nós temos Segue E aí eu vou fazer um complemento, tá? Os europeus e a Dafra, tá? A Dafra, ela... Se ela não tem esse perfil de atender o padrão da KTM Ela não consegue se manter em parceria Ser o dealer da KTM aqui no Brasil, tá? E aí vamos voltar lá atrás Quando a KTM começou a fazer a montagem Na sua planta, na sua fábrica A montagem das motos BMW Aí tem muita gente que fica fazendo as piadinhas bobas, né? Que os problemas da BMW São causados por causa da Dafra Isso é coisa de gente ignorante E que realmente... Eu não gosto de generalizar assim Mas você percebe que a gente bem... Que tem muita dificuldade em entender coisas, né? Problemas cognitivos São pessoas meio estúpidas E que julgam simplesmente o livro pela capa E tem síndrome de cachorro vira-lata Na realidade a Dafra, ela tem uma das maiores plantas De montagem Lá na Zona Franca de Manaus E por isso a BMW, Ducati e outras marcas Assim como a KTM M Augusta, MV Augusta Outras motos que vieram pra cá pro Brasil Elas utilizaram dessa planta da Dafra Pra poder montar suas motos Ou seja, as motos foram montadas Seguindo os padrões europeus, americanos O que quer que seja Enfim, austríacos Seguindo esses padrões alemães, né? Enfim, porque a Dafra tem esse expertise E todos os problemas que ocorreram Com as motocicletas, o recall e o escambal Principalmente das motos da BMW Foram ocasionados por erro de projeto Ou erro de fadiga dos materiais Então a Dafra não tem nada a ver com isso A Dafra não fabrica Ela monta Então você vê que a qualidade De gente que faz esse tipo de comentário É de gente que tem Deficiência cognitiva, né? Vamos lá Então o Wilson, ele comenta aqui E olha que eu bato muito na Dafra, tá galera? E eu não tô... Aliás, o pessoal da Dafra nunca mais falou comigo Então ninguém fica pensando Que o pessoal da Dafra tá me encomendando Tipo de matéria Nada, tá? Um beijão Ricardo Beijão pessoal do marketing Mas ninguém tá me encomendando nada Simplesmente foi o Wilson que me mandou isso aqui Eu achei irrelevante Porque eu tô dando porrada em tanta marca Tá tendo tanta treta aqui Que eu preciso pelo menos dar uma fago aí na Dafra Que eu dou tanta porrada Porque a Dafra continua dizendo Dona Dafra Vocês têm que melhorar na logística Vocês têm que melhorar no pós-venda Pós-venda de vocês não é bom A logística de vocês é terrível Pronto Já melei o que eu tava tentando arrumar aqui Brincadeira, galera Vamos lá Então o Wilson, ele coloca aqui o seguinte Ele coloca a primeira resposta da KTM.com Via pergunta Na parte do fale conosco do site KTM.com Não sei se é uma resposta automática Então ele coloca aqui o seguinte Eu não vou mostrar na tela pra vocês nada disso Eu tô lendo aqui no celular Aí ele recebe Ele fez uma pergunta Referente à moto dele Que eu não tenho aqui essa pergunta Mas ele recebeu uma mensagem Que eu acho que foi Não foi automática não, tá? Aí ele coloca Caro Júnior Estou fazendo aqui uma tradução rápida Muito obrigado pela sua pergunta Nós iremos direcioná-la para um profissional adequado E qualificado Nós iremos Pra manter a sua satisfação A sua pergunta será respondida o mais breve possível E se necessário Um consultor Será respondida por um consultor da KTM Do seu dealer KTM Dealer Ou no caso A DAFRA Dependendo do tipo de dúvida De complexidade dessa dúvida Você terá que esperar alguns dias Pra obter essa resposta Se você precisar de mais alguma Se tiver mais alguma dúvida Blá, blá, blá Contar Nós iremos Entre em contato E nós iremos em contato com você O mais rápido possível Através do local dealer No caso da DAFRA Aí ele A DAFRA aqui faz as saudações Blá, blá, blá E aí entra a segunda resposta Que é a KTM Brasil Que na realidade é DAFRA KTM Olha só que legal E aí ele recebe aqui a seguinte Mensagem por e-mail Technical questions Aí tem aqui o código Protocolo E aqui ele recebe Prezado Wilson Muito obrigado pelo contato E pela escolha KTM 450 XC Pronto, é essa a moto A KTM O KTM importador brasileiro Isso aqui foi uma tradução Macarrônica, né Que ele recebeu Provavelmente Lá eles traduziram No Google Translator Então aqui ele diz O importador KTM brasileiro Entrará em contato com você Pra fornecer os dados específicos Que você precisa Orange greetings KTM Ready to Race E aí ele recebe Uma ligação Olha que legal Aí galera É muito legal Que o Wilson Tá botando aqui Porque ele tá descrevendo Exatamente todos os passos Depois ele recebe Uma ligação Da Carla Da KTM DAFRA Que eu não vou chamar De KTM DAFRA Da KTM De São Paulo Muitíssimo educado E prestativa A Carla Até achei que era Telemarketing Querendo vender pacotes Pois como eu te disse Nunca recebi algo Parecido De informações De peças Para a Landa E quando eu tinha A minha XT 660 Aí ele pede aqui Pra não divulgar O número dele Eu não vou mostrar Deixa eu colocar aqui Pra trás Ele me manda aqui Um print Da ligação E aí a quarta Resposta Resposta Da representante Do Brasil DAFRA Pois escolhi O meio De comunicação E-mail Olha que legal Aí a A DAFRA Entra em contato Prezado Senhor Wilson Boa tarde Me passa o teu e-mail Que exatamente O senhor precisa Para questionarmos Aos departamentos Envolvidos No aguardo Carla Batista Da DAFRA Que é do SAC DAFRA A KTM Brasil Olha que legal Isso é muito bom Eu gosto de ver Essas coisas Sabe Porque Mostra a empresa Se preocupando Com o cliente O cara tem uma moto Uma KTM 450 XC Tá E é muito legal Isso aí Ele recebe O quinto e-mail Aí ele envia As dúvidas dele Pra Carla Batista Prezado A senhora Carla É com muita surpresa Que recebo O seu contato Muito legal Isso Prova da qualidade Da marca DAFRA A KTM Se caso Seja possível Pois sei Que a motocicleta Foi homologada No Brasil Por volta Dos anos 2000 Galera A moto tem 18 anos De homologada Gostaria Da minha Gostaria De obter De obter Alguns dados De equipamento O seu respectivo A gente A gente A gente fica A gente fica Bobo E aí Deixa eu ver Se eu estou gravando Aqui Estou empolgado Estou gravando Aí a Carla Ela responde A Carla Da DAFRA Vamos lá Vamos ver aqui Muito legal Wilson Adorei aqui Tua sequência Dois Níveis de ruído Em decibéis Emitido pelo escapamento Aí ela coloca Abaixo estão os dados Que temos Test results Of noise test Aí tem aqui Todos os dados Em decibéis Olha que legal Colocou tudo Aí ele colocou Sobre a pergunta Do CAT Certificado de adequação De trânsito E todos esses dados Estão nesse CAT Ele não achou Aí a Carla coloca Como não foi feita A importação E homologação Pela DAFRA Motos Infelizmente Não temos acesso As tais documentações Aos tais documentos Nesse caso Sugiro procurar A empresa Que fez tal homologação Realmente é uma coisa Que a DAFRA Não tinha esse acesso Porque eles não Acho que quando vê Essa moto Pela primeira vez Para cá Foi uma outra importadora Realmente fica difícil Porque isso não fica No banco de dados Da DAFRA A pergunta 3 Se seria possível Comprar diretamente Da fábrica E seu respectivo preço Com base no chassi citado Aí ele coloca 3.1 A etiqueta prateada Que é colada No quadro da motocicleta Com todos os dados De fábrica Aí a Carla responde Infelizmente Esse item Não é mais fornecido Pela KTM 3.2 A chave que tranca O guidão na motocicleta Ela responde Sim É possível fornecer Esse item Para facilitar Abaixo Está o código Do item Para o chassi Mencionado Caso queira Encomendar Procure Uma autorizada KTM Que importaremos Da Áustria Ela coloca aqui Os números Aí ele coloca aqui A moto dele A foto da moto dele Ele bota aqui No final Minha motoquinha Veinha Que não troco Por Lander Nem XRE Nenhuma Vou colocar a foto De novo Muito legal Então eu fiz Essa primeira parte Aqui Para a gente Louvar Esses Esses Mimos Que nós brasileiros Chamamos de mimo Mas que não é É pura obrigação Porque se você Porque se você Vende um produto Ou representa um produto Você tem que Realmente Dar o suporte Mesmo que seja Um legado Uma motocicleta Do ano 2000 Mas se você Representa a KTM Você tem que Pelo menos Responder a esse legado Tendo ou não A informação E achei muito legal A postura Da Dafra E da sua funcionária Carla Em dar atenção A Wilson E por isso Eu vou discorrer Agora esse assunto Dos mimos Que nós brasileiros Não chamamos De mimo Mas que na realidade É uma coisa Que como diz O meu querido amigo Alan Cardin Nós não entramos No capitalismo O Brasil ainda Não entrou No capitalismo De verdade A gente não está Acostumado A essas coisas A brigar A lutar Pelos nossos direitos A gente não está Acostumado a isso A gente não está Acostumado a brigar Pelos nossos direitos E também A cumprir Os nossos deveres Mas as empresas Brasileiras Ainda tem muito O que aprender Beijão Meu querido Alan Então Agora vocês vão Para o onboard Toca Parou 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 Deixa eu te perguntar Uma coisa Você está afim De ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Está rolando uma rifa De uma CB400 Lá você pode comprar As cotas E concorrer a essa moto Você vai estar ajudando Eu e o Chico A fazer um documentário Sobre a Patagônia Então todas as pessoas Que comprarem Uma cota Ou mais Da CB400 Além de concorrer A essa bela máquina Vai participar Do grupo fechado Do Telegram Faça parte Dessa aventura Vem na garupa com a gente Conto com a ajuda De vocês Vamos para o vídeo Então meu filho O que você está fazendo O que você está fazendo Do telegram O que você está fazendo Do telegram Amém. Amém. Amém.